Primeiro, a palavra comemoração, há muito tempo foi banida por inadequada, toda vez que formalmente os militares referem, veja, porque você tem a atitude da corporação, seria ingênuo, assim como é uma ingenuidade você imaginar que todo mundo dentro da corporação, são 300 mil pessoas, todo mundo dentro da corporação do exército é conservador à direita, é ingênuo, ou seja, que ninguém pensa à esquerda, é ingênuo você imaginar que não haja também quem comemore o golpe. Então você tem pessoas que, agora, a corporação, a entidade como um todo, as forças como um todo, consideram que não é um caso de comemoração, você faz uma solenidade, uma celebração, você registra a data. Ao longo dos anos, isso foi sendo tratado de uma maneira cada vez mais discreta, a tal ponto que, nos últimos anos, era limitado a uma coisa muito interna, não que não fosse aberto ao público, mas não havia essa coisa de você convocar as pessoas, chamar, mandar convites e tal, uma coisa assim. Esse ano, muitos dessas unidades foram surpreendidos, muitos desses comandantes foram surpreendidos com essa atitude do presidente, que, veja, teve até que ter essa explicação adequada, ou seja, olha, calma aí, gente, não vamos sair soltando fogos, não é uma comemoração. Primeiro, do que você está falando? De um evento que houve há 55 anos. Há 5 anos, eu conversei, quando fez meio século, portanto, fez meio século, com os primeiros, os alunos, os aspirantes, primeiro colocados nas três escolas de formação de oficiais, três escolas, que seria o equivalente à graduação, para saber o que pensavam. Dois deles, o da Marinha e da Aeronáutica, trataram da questão do ponto de vista estritamente histórico, é, um evento importante e tal, sabe, uma coisa assim, mas olhando como um evento histórico. O do Exército era um menino mais articulado, com um pouco mais de preocupação política, e ele entrou numa discussão política, mas assim, muito mais sociológica, muito mais focada no fenômeno, do que nos seus efeitos e no fato de que, enfim, traição, não, não, nenhum, ou seja, na verdade, o que eu achei muito característico, que nenhum dos três me envelhedou pelo viés do discurso, que poderiam, né, poderiam ter feito isso, mas sim uma coisa mais analítica e tal. E eu diria a você que, de certa forma, como eu disse, são muito jovens, né, uma visão, ou seja, meio que durante a conversa, a sensação que eu tive é que eles estavam pensando assim, por que esse cara está me perguntando isso, né, sabe, quer dizer, então era essa atitude. Eu acho que nada mudou em cinco anos. Então eu vejo o capitão Jair agindo como deputado Jair, né, em que todo 31 de março ele fazia lá a sua exposição, e caía fortemente na defesa do golpe e na crítica à esquerda, que é o pacote dele, o pacote político dele. Nada contra, veja, ele tem o direito dele, a democracia é exatamente isso, é a convivência dos diferentes. Sim, sim. Então, até aí, só que agora ele é o chefe da nação, ou seja, no momento que ele pede a comemoração, ele é o comandante em chefe das forças armadas.